Salve, salve tropa! Estou aqui gravando mais um vídeo pro meu canal e hoje o seguinte Hoje nós vamos aqui jogar umas arenas no Bomber Friends pra ver se a gente consegue subir uns pontos aí pra 3.400 por aí Então gente, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações Se ajuda pra caramba e gente, vamos bater os 400 inscritos, gente, falta um inscrito, gente Então vamos lá, clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, por favor, galera Por favor! Então vamos lá, galera, gente Tem um baú de nível 6 aqui do nosso clã, que a gente jogou muita arena 7 itens, 669 Bomberium, 11 Diamante, 6 de Experiência, 64 de Bomba de Concussão 56 de Explosão Congelante, 20 de Drop de Suprimentos Agora vamos pros itens Já tem dono e já tem dono Tá, beleza Tomou um monte de ouro Bora pra pra essa arena, gente Bora lá, galera Ai, já morri, galera Nossa, na primeira Bora lá, né, galera Já morri lá na primeira, gente Nossa, nós já começamos o vídeo Bem ruinzinho Boa Olha o cara aqui doido Olha o carinha, gente Nossa, que susto Toma O James não tá colocando bomba nenhuma, gente Toma Ô, gente, esse James aí é burro mesmo Tem que colocar bomba, senão vai conseguir ganhar o jogo Sai Que doido Que doido, gente Ai, gente, o James tá se protegendo Ele não quer lutar, ele quer se proteger Ih, alguém morreu, gente Alguém morreu Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, James Ai, fiquei em segundo Fiquei em segundo? Fiquei em segundo, gente Tá bom Bora pra próxima Bora lá, galera Gente, parece que alguém também comprou passe O Kid Bengala Essa dancinha que eu tô, gente É do passe grátis Você pode ganhar Ih, sai, sai, sai Eu tô com medo Sai Sai, sai Ainda bem que ele foi pra outro lugar, gente Opa, alguém morreu Então, se a gente Zoom Nossa, gente, que fileirada bonita Ele, ele ganhou algumas coisas Zoom Ai Olha, gente Tô lutando contra esse carinha, gente Aqui pra ganhar Nossa, gente, vocês viram? Sorte que eu consegui Vem aqui Oi Oi Boa, gente Prendi ele Ganhei, gente Boa Bora pra próxima Bora lá, gente Mostra o nome daqui O nome desse cara Tem nome de tubarão Em inglês Shark Também lembra a música, gente Quem lembra, gente? Baby Não, doido Ô, gente Vocês viram? Ele quase me matou Ai, gente Ai Esse carinha Ai, gente Olha esse carinha Olha o carinha Vem aqui com a gente Nossa, gente Eu perdi Perdi, gente Mas tá bom, gente Bora pra praça Bora lá, gente Olha, gente Olha a minha animação aqui, gente Que eu ganhei no passe É Meu Deus Ganhei escudo também Deixa essa menina ali Sai, sai, sai Quase que ela morreu, gente Boa, gente Boa Prendi ela Boa, gente Prendemos ela Ui, o cara Ai Ai, que raiva Ganhei, gente Ainda, gente Do nada Mas tá bom Bora pra próxima Bora lá, gente Gente, se aquele carinha Que tava pedindo amizade Na partida passada Foi meu inscrito Muitas desculpas Mil desculpas Aí, tá Se ele tá assistindo esse vídeo Mil desculpas Mas Se ele quiser entrar no meu clã Pra jogar muito comigo Porque meu clã aí Pode jogar muito comigo É só ele entrar lá E falar Pedro Bora jogar Tá bom Aí eu jogo com vocês Também E pá Um aviso A galera do meu clã Que tá falando Ah, o Pedro Nunca joga comigo Eu jogo sim, gente Só você ir lá Falar Pedro Bora jogar Vai ter que ser na hora Que eu tô online Porque se eu não tiver online Não vai dar pra eu responder E nós jogar Né, gente Se eu tiver online Aí você fala Pedro Bora jogar Aí eu vou jogar com vocês, gente Aí nós se divertimos Eu posso até gravar um vídeo Se você falar Pedro Você pode gravar um vídeo Se eu estiver sozinho Aqui na minha casa Aí eu posso, gente Mas se eu não tiver Nossa senhora Eu ia morrer de qualquer jeito O cara jogou a fileira Bora lá, gente Papai Noel está online Oxi Papai Noel Ó, cadê meus presentes Papai Noel Ô, Papai Noel Ô, Papai Noel Cadê meus presentes Ai Pelo escudo Toma, gente Matei Matei um carinha, gente Ih, outro cara pegou Uma matrão Mas que moto é essa? Ah, a bomba aqui Explode devagar Ai Uma bomba ali, gente Aquela bomba ali Quase que ela me explodiu Ai, gente Bora pra próxima Gente A gente precisa acabar o vídeo Com chave de ouro Ganhando Em primeiro lugar Então bora ver Se essa partida A gente consegue ficar em Pelo menos Em segundo lugar Tá bom? Se ficar em pelo menos Em segundo lugar Tá bom Ai, gente Pensou que aquela menina Ia jogar aquela Aquela asa Aquela asa boa A asa é muito boa, gente Ô, carinha A gente se protegendo Toma Ai, gente Oxe, a menina ali Brincando Ô, gente A menina Tá brincando ali Ela colocou Bateu Caramba, gente O cara foi com tudo Bora lá, gente Ô, gente Aquele carinha Olha lá, gente Parece meu inscrito, gente Será que ele vai aparecer No meu vídeo Ah, que chuia Sai daqui, carinha Deixa eu visitar meu amigo Mata o menina Mata ele Boa, gente Ô, amigo Você não é meu amigo Aê, gente Nós todos contra esse carinha Vamos, gente Vamos matar ele Bora, 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 bora Eu tô na amizade também Ah, gente Oi, carinha Meu amigo vai tentar matar ele, gente Nossa, nossa, nossa Eu tô se protegendo aqui, gente Gente, é meu amigo Contra ele Quem vai ganhar? Vou ajudar meu amigo Ih, 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 ih Não 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 Oi, menina Tchuias, não Vou matar ele Vou matar ele Aí, menina Toma, gente Matei Desculpa Vou gritar Tá, gente Mas tá bom, gente Então, gente O vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Deixa o like, gente Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Tchau, gente